Emporio Maktub Delícias Árabes, sabor e qualidade na sua mesa. O único especializado em comidas e produtos árabes para ourinhos e região. Conheça algumas de nossas delícias. Esfiras de carne, coalhada exata, quibe cru, quibe assado, charutos de folha de uva e repolho, coalhadas secas temperadas, homus, baba ganoushi, pães sírios, doces sírios, bolinhos de bacalhau, frutas secas, especiarias e temperos. Fazemos festas, eventos, confraternizações. Surpreenda-se com o Emporio Maktub Delícias Árabes.